Olá, meus queridos amigos! Nos primeiros discursos de Jó, vimos que a sua grande dúvida era o porquê ele não havia morrido ainda. Na perspectiva do intenso sofrimento que ele experimentava, isso seria um alívio que representaria um tipo de resposta da parte de Deus. Mas, depois de ser tantas vezes acusado pelos seus amigos, ele começou a se perguntar por que Deus estava deixando aquilo acontecer com ele? Se o Senhor não o queria morto, então qual a razão de tudo aquilo? Uma coisa era certa, ser humano nenhum seria capaz de responder a essa questão satisfatoriamente. Ao continuar o argumento do capítulo anterior, em resposta à acusação de Zofar, Jó reafirma que sabia muito bem como Deus é soberano e sábio, e repreendeu os amigos dizendo, vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Ele reconheceu mais uma vez que eles estavam dizendo verdades, mas usando essas verdades para fundamentar suas falsas acusações. Jó tentou fazer seus amigos refletirem sobre a própria situação deles, em vez de apenas se preocuparem com o suposto pecado alheio. O verso 9 diz, por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Jó considerava seus discursos como fumaça, pois não conseguiam enxergar nada além da própria pretensa santidade. As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro, disse ele. O restante do capítulo mostra Jó se dirigindo a Deus cheio de confiança. Ele sabia que o Senhor era justo e não deixaria que ele ficasse naquela situação. O verso 22 mostra qual era o seu pedido. Interpela-me e eu responderei. Ou deixa-me falar e tu responderás. E nos versos finais ele pergunta a Deus qual era o seu pecado e diz que estava sofrendo muito. Quando olhamos para as respostas de Jó aos seus amigos, percebemos que eles podiam muito bem escrever um manual do sofrimento. Repetiram várias vezes que o mal estava batendo na porta de Jó, porque ele merecia. E nem sequer pararam para considerar que, como pecadores, podiam estar entendendo mal toda aquela situação. Jó disse a eles e ainda lhes perguntou como se sentiriam se Deus os examinasse. Depois disso, voltou os seus olhos para o único que realmente podia lhe consolar e lhe dar alguma resposta. O Deus que vê e sabe todas as coisas. No dia de hoje, lembre-se de que é muito fácil ver os erros dos outros e esquecermos dos nossos próprios erros e problemas. Jesus nos ensinou que, antes de repreender ou julgar alguém, devemos estar totalmente interessados em corrigir as nossas próprias imperfeições. Deus vê todas as coisas e sabe de todos os nossos sentimentos. Como temos vivido diante dessa verdade? Bom, a boa notícia é que o mesmo Deus que conhece você, também quer lhe ajudar a melhorar cada vez mais. Seja um exemplo de humildade, perseverança. Olhemos para além de nós mesmos e o Senhor poderá fazer uma grande obra em sua vida e na minha vida. Ótimo dia para todos nós!